Galera, vamos ter uma torre de Natal agora, entrega dos bauzinhos, não sei se vai pra Shutdown ou vai pra nós, mas bora lá! Ele acabou de entrar pitch, tá? Ele tá no anti-horário. Eu tô nele, eu tô nele, eu tô nele. Caiu, eu mexei, caiu. Eu dou roupa, foi. Moro, eu tô sem visão. Shakeheels, não? Onde que ele tá? Ele cai, ele cai, ele cai. Caiu, eu mexei, caiu. Segunda vez. Shakeheels, shakeheels, shakeheels. Tô nele também, tá nele. Vai. Shakeheels caiu. Moro, meio do pitch, cai. O Moro está zumbi, tá? Moro está na porta norte, tá? Moro está na porta. Música Legenda por Sônia Ruberti 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 Me cura, me segura, me segura aí, segura e marca o pé de pé. Eita, a porta tá sua agora, tá no gelo. Eu caio agora, eu caio agora. Cheguei os tech também, tá? Cheguei os tech também, tá no gelo. 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 Se você quiser baixar a sua conta, aqui você pode. Vem para o reidoscoens.com.br.